Cruzeirinho na TV e hoje estou muito contente. Olha só quem estou recebendo aqui, a nossa amiguinha Júlia que veio conhecer o Cruzeirinho na TV. E eu agora estou muito contente que estou vendo a Júlia pessoalmente. Tudo bom, Júlia? Tudo. Seja bem-vinda, Cruzeirinho na TV. Obrigada. Que linda. Quero falar também, mandar um beijo para a mamãe dela, a Vera, que está aqui nos bastidores nos assistindo. Né, Vera? Obrigada mesmo. Sua filha é linda, realmente é encantadora. Júlia, fala um pouquinho agora para a gente. Vamos apresentar a Júlia para a galerinha. Que escola você estuda? Júlia Finas, Ilha de Carvalho. Ah, legal. Olha só, já gravei na escola, até quero mandar um beijão para a diretora Glaucia, né? Que ano que você está lá? Estou no quinto ano. Quinto ano? Tá, e assim, quando você não está na escola, o que você mais gosta de fazer? Você tem alguma atividade? Ah, vou achar no computador. Ah, é? Olha que legal, super bacana. E tem alguma matéria assim na escola que você mais gosta? Matemática. Matemática. Sabia que sempre matemática tive um pouquinho mais de dificuldade. Ah, mas olha, eu admiro quem gosta, mas de cálculos exatas, muito legal. E você já decidiu assim o que você quer se formar, que faculdade você quer fazer? Não, ainda não. Mas não está em dúvida nenhuma ainda? Ah, eu quero ser arquiteta. Olha tudo, olha aqui, que bacana. E bichos de estimação, que a Ninha sempre pergunta, porque eu amo bichos de estimação, você sabe assim, né? Que amo os bichinhos. E sei que você também protege os animais, né? É. Qual o bichinho que você tem? Tem um cachorro. Um cachorro? Qual que é o nome dele? É, Pitty. Pitty? Olha, bacana. E agora, Júlia, assim, para você mandar um recadinho para a galerinha, para quem está te assistindo, o pessoal da escola, fica à vontade. Ah, eu queria mandar um beijo para minhas professoras e para os meus colegas de classe. E qual o nome das professoras? Sueli e Márcia. Sueli e Márcia, um abraço para vocês, mais uma vez para a nossa querida diretora, né? A Glaucia também. E eu estou muito contente, Júlia, que você veio aqui nos conhecer, tá? Seja sempre bem-vinda, eu quero que você volte novamente. Tá. Tá bom? Então dá um beijinho, minha linda. Gente, ela é muito linda, né, galerinha? Muito linda. E muito sucesso para você, tá bom? Tá, obrigada. Um beijinho. Fica aí.